Música Problemas na coleta e no descarte de lixo afetam municípios do Vale dos Sinos. Prefeitura de São Leopoldo decreta situação de emergência ambiental e sanitária. Ligas são mais caras. STF manda empresas de telefonia fixa recolherem ICMS da assinatura básica mensal. O município tem dificuldade para implantar lei que exige vigilância 24 horas em agências bancárias. O Canal Aberto está começando. Música Olá, boa tarde. Boa tarde. Sem pagamento, trabalhadores suspendem coleta de lixo em Novo Hamburgo. Já em São Leopoldo, também no Vale dos Sinos, a Prefeitura fechou o espaço irregular destinado ao descarte e decretou situação de emergência sanitária e ambiental. O local interditado servia de entreposto para a população descartar lixo não domiciliar há três anos. Segundo a Prefeitura, o volume depositado aqui é o triplo da capacidade do local. Além disso, o descarte fica ao lado de uma unidade de pronto atendimento, o que significa risco sanitário e ambiental. Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o local não possui um plano de manejo de resíduos. Com o decreto, a Prefeitura espera ter autorização para conseguir transferir esse entulho para outros locais que considera mais adequados. E vão ser responsabilizados por uma questão sanitária, sem licença ambiental, sem licença ambiental, que é um crime ambiental. Em 15 dias, queremos resolver já a retomada do ecoponto lá na Charlau, porque nós vamos retirar uma parte do material para a sala de transição e vamos recuperar esse ecoponto da Charlau. Já em Novo Hamburgo, o problema é a coleta do lixo domiciliar. Moradores de pelo menos 10 bairros ficaram sem o recolhimento entre segunda e terça-feira. Funcionários da empresa contratada suspenderam a atividade por causa da falta de pagamento de salários. Em alguns bairros, como Canudos, a situação continua. É ruim porque a gente deixa o lixo na rua e os cachorros da rua vêm e viram tudo. A gente tem que levantar, pegar e recolher de novo. A Prefeitura afirma que os repasses para a empresa estão em dia e que o serviço deve ser regularizado até amanhã. Em novembro, a coleta também foi suspensa, por problemas com a antiga contratada. A resolução passa por um novo edital, que a Prefeita já determinou que a gente fizesse um novo edital, trabalhasse em cima da questão do novo edital. Tem que ficar bem claro que isso é um contrato emergencial em função de uma inadimplência de uma outra empresa que tinha em novembro do ano passado. Em Porto Alegre e região metropolitana, quarta-feira de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado com chuva. À noite, o tempo firma. Mínima de 22 e máxima de 29 graus na capital. Depois de mudança no ICMS, as contas de telefone ficam mais caras a partir deste mês. O problema é que os consumidores estão reclamando que não foram avisados do aumento. Hoje pela manhã, na loja dessa empresa de telefonia móvel, antes mesmo de abrir as portas, já havia fila de clientes esperando. As reclamações eram das mais variadas. Sobre a notificação que houve aumento na conta, ninguém lembra de ter recebido. Não recebi aviso nenhum, como eu estou dizendo. Eu vim aqui atualizado a conta. Eu quero saber que atualização é essa, né? Três contas, três planos, cliente da Viva há 10 anos e não me comunicaram nada de aumento. São tantas mensagens de textos e e-mails que as operadoras mandam para os consumidores que a maioria dessas mensagens nem são lidas. Acabo nem lendo, já deleto e excluo na hora. Tem muita propaganda junta? Nossa, é demais, toda hora. Eu excluo. O consumidor pode não ter lido a notificação, mas o aumento aconteceu. O governo do Rio Grande do Sul foi até o STF e conseguiu incluir a taxação de 30% de ICMS sobre o plano básico da assinatura de telefone fixo e celulares. Mas atenção, a cobrança deve ser feita apenas sobre o valor da assinatura e não sobre o total da conta. É em cima do valor da assinatura básica porque a prestação do serviço e a circulação de mercadorias de serviço, que é o ICMS, foi decidido pelo Poder Judiciário de que haveria essa incidência também sobre a assinatura básica. Em caso de cobrança indevida, a orientação é buscar o ressarcimento junto às operadoras. Se não houver acordo, o PROCON deve ser acionado. A lei federal que exige vigilância 24 horas em agências bancárias também gera polêmica aqui no Estado. Com a regulamentação das leis municipais, várias cidades ainda não conseguiram implementar o projeto. O CIN de Vigilantes vai se reunir com o secretário estadual de segurança em fevereiro para fortalecer a proposta e cobrar dos bancos o cumprimento da determinação. A reportagem é da TV Cachoeira. Segundo o Sindicato dos Vigilantes do Rio Grande do Sul, que articula a implementação do projeto em todo o Estado, em 33 municípios a lei já vigora, inclusive em Porto Alegre. Em 23 municípios ainda falta a sanção dos prefeitos. Em 18, a lei já vigora, mas não é cumprida pelos bancos. Os projetos aprovados em vigor no Estado seguem o mesmo padrão de exigência sugerido pelos CIN de Vigilantes. Que as instituições contratem vigilância armada 24 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados. Que o vigilante fique dentro da instituição de posse de telefone e botão de pânico interligado à Brigada Militar. Além disso, o vigilante deverá ter acesso a um dispositivo que acione uma sirene do lado externo da agência para alertar transiuntes e afastar os delinquentes. Mas os benefícios desta lei não são consenso entre as instituições financeiras. A cooperativa Sicredo, por exemplo, ainda aposta na eficiência do sistema de monitoramento utilizado atualmente. A nossa preocupação, e nós acreditamos que colocar um vigilante 24 horas durante todo o período de atendimento não vai agravar ainda o risco porque vai ser mais uma pessoa com família lá que vai estar sobre os holofotes e com a possibilidade de receber alguma ação e de repente não vai ter uma resposta adequada como se espera. A ideia de implementação da vigilância armada 24 horas nas instituições financeiras em todo o Estado será levada pelos indivigilantes ao secretário de Segurança César Schirmer. O atual diretor-geral da Secretaria de Comunicação do Estado, Orestes Andrade Júnior, foi indicado pelo governo para a presidência da Fundação Piratini. Ele substitui a jornalista Isara Marques. Orestes já integrava o conselho deliberativo da Fundação. Na TVE e na FM Cultura, o processo de demissões segue suspenso por determinação da Justiça do Trabalho. O mesmo vale para outras cinco fundações, enquanto não ocorrer negociação coletiva entre governo e sindicatos que representam os servidores. O TRT vetou o processo na Metroplan, Cientec, FE, FDRH e Zoolotânica. E daqui a pouco, o Carnaval 2016, Escorras e Samba, tem pouco tempo para buscar recursos da iniciativa privada. Tempo segue abafado em todo o Estado, com chuva em algumas regiões. Na região norte, tempo fechado e chuvoso. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. No oeste, sol alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Em Uruguaiana, máxima de 30. Na região central, tarde nublada com algumas aberturas de sol. Máxima também de 30 graus em Santa Maria. E no sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Máxima de 29 graus em Bagé. A emergência do Hospital Conceição está com atendimento restrito nesta quarta-feira. Nesta manhã, estavam em atendimento na unidade 126 pacientes para uma capacidade de 64 leitos. Devido à superlotação, a instituição informa que serão atendidos somente casos encaminhados pelo SAMU com gravidade e risco de morte. Os demais pacientes devem buscar outras unidades de saúde. Depois de perder o apoio financeiro da Prefeitura para o Carnaval de Porto Alegre, a Liga das Escolas de Samba discute com o Executivo alternativas para a realização do evento. Uma das possibilidades apontadas pela Prefeitura é conseguir investimentos junto à iniciativa privada. O encontro terminou com os carnavalescos frustrados e sem dinheiro. Em quase duas horas, o prefeito Nelson Marquesan Júnior ouviu os presidentes das entidades carnavalescas, mas ressaltou a falta de dinheiro em caixa para financiar o desfile. A solução, reforçou, será a iniciativa privada. Nós vamos trabalhar a Prefeitura como um todo para buscar recursos da iniciativa privada e tornar o Carnaval de Porto Alegre um grande evento autossustentável, independente do poder público e livre para buscar os caminhos que ele achar necessários, para ter as iniciativas que ele achar necessárias com o auxílio da iniciativa privada. A gente tem essa visão de mercado e de possibilidade enquanto produto, mas nos foi pego totalmente surpresa no que diz respeito especialmente ao Carnaval de 2017, que já está em andamento, que já tem meses em execução e que tem coisas que tu não consegue fazer tão próximo como a própria captação para uma execução daqui a 60 dias. Os gastos com o Carnaval deste ano foram estimados em cerca de 7 milhões de reais, sendo que 2 milhões correspondem ao cachê das escolas que participam do desfile. Sensibilizados com a difícil realidade que tem marcado a vida de imigrantes haitianos, integrantes de uma comunidade religiosa do Vale do Taquari, produziram um documentário. Construído com a ajuda dos próprios personagens, a produção audiovisual será utilizada para estimular o debate sobre a situação dos imigrantes no país. Mais detalhes na reportagem da TV Univates, nossa parceira em Lajeado. Haitianos na esperança de um novo dia é um documentário feito pela Identidade Filmes em parceria com o grupo de Diaconia da Comunidade Evangélica de Lajeado. São 16 minutos relatando a vida dos imigrantes que vivem na região. Dificuldade financeira e preconceito enfrentados pelo povo estrangeiro. A produção audiovisual foi pensada junto com os personagens que participam dando depoimentos. Foram os haitianos que elencaram temas relevantes e que mostrassem a vida deles no Brasil. Desde o início, os haitianos sempre tiveram presente também na criação do roteiro. Então, eles ajudaram a trazer essas denúncias, o que eles sentiam que precisavam mostrar para a comunidade. Então, eles trouxeram esses quatro pilares e com eles a gente construiu. Simão aparece no documentário. Para o haitiano, a vida no Brasil já melhorou. Há quatro anos atrás, não era assim quando eu cheguei em Lajeado. Era muito mais complicado. Mas com o nosso trabalho aqui, tanto na prefeitura, o trabalho no CRAS, junto com a sociedade civil, com a comunidade evangélica de confissão luterana, isso está melhorando. Mas esses fatos que foram relatados nos vídeos, ainda são fatos que precisam ser discutidos e melhorados. O documentário foi proposto pelo grupo de diaconia da comunidade evangélica de Lajeado. A igreja se preocupa com o bem-estar dos imigrantes. O serviço é a palavra-chave da igreja. A igreja não existe para si mesmo. Ela existe para servir, não só os seus próprios membros, mas também servir a toda a população local. E assumindo esse tema da imigração na nossa região, especificamente no nosso município, nós estamos assumindo um compromisso que é de fé, a partir também de reflexões bíblicas, que chamam a nossa atenção para a importância do estrangeiro e do cuidado com o estrangeiro no meio de nós. Ao longo de 2017, o documentário vai ser exibido também em agências do SESC, que pelo Estado, mesmo no trabalho. O Canal Aberto fica por aqui. Você fica agora com o Plano de Jogo. Mais informações no segundo edição, às 15h para 7h da parte. Boa tarde. 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 Boa tarde.